Gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, da série Como Eu Faço Esse Acorde, a gente vai falar sobre dois tipos de acordes. O acorde com sétima e décima terceira e o acorde com sétima e décima terceira menor. Vou fazer o acorde de Fá com sétima e décima terceira e Fá com sétima e décima terceira menor. Então vamos começar aqui pela tônica na sexta corda. Nota Fá está aqui e o modelinho do acorde é esse daqui. Fá com sétima e décima terceira. Tônica na quinta corda. A nota Fá está na oitava casa. O modelo é esse daqui. Reparem que eu não toco a quarta corda, certo? Eu toco somente a quinta, a terceira, a segunda e a primeira. No caso desse tipo de acorde com sétima e décima terceira, não é comum que a gente monte esse acorde a partir da quarta corda. Por conta da disposição das notas que eu tenho que colocar dentro desse acorde, quando eu vou montar um acorde desse tipo com a tônica a partir da quarta corda, fica um pouco complicado de eu encaixar essas notas. Por isso eu estou apresentando somente a partir das tônicas na sexta e na quinta corda. E o acorde com sétima e décima terceira menor é muito parecido. O que eu faço? Esse aqui é o acorde com sétima e décima terceira. Eu chego meu dedo com a casa para trás, que era a nota Ré que vira Ré bemol. E eu passo a ter Fá com sétima e décima terceira menor. Certo? Tônica na sexta corda. Tônica na quinta é isso daqui. Notem também, que é exemplo de outros tipos de acordes que a gente fez nessa série de vídeos e que a gente viu alguma semelhança entre um e outro. Aqui a gente pode estabelecer uma relação com o acorde com sétima e décima terceira, que era assim. O que aconteceu? Essa nota aqui que é um Ré tem que virar Ré bemol. Então eu uso meu dedo dois para pegar ela aqui na casa de trás. Certinho? Então esses foram acordes com sétima e décima terceira e com sétima e décima terceira menor. Valeu? Até a próxima!